Ai, meu crédito, sai com essa boca pra lavar, escova esses dentes aí, lava essa boca Buenos dias, meus loucões e louconas desse Brasolio, tudo bem com vocês? Hã? Hã? E aí, gente, como vocês estão? Não estamos em casa, voltamos à vida de hotel, mas por um dia só A gente dormiu ontem aqui no hotel, que eu falei pra vocês no daily de ontem A gente não ia dormir em casa pra eu acordar já perto desse compromisso que eu tô indo Vocês já estão vendo aí no título, vocês já sabem o que é Tem partiu, senhora? Sim, estou estreando meu tênizinho novo, vou usar com esse aqui pendurado assim Estreando não, ela já usou ontem Estreando, então, primeira vez que eu saio de casa com ele, eu saí ontem de casa no caso Tênis jeans, igual a calça jeans dela Ó o jeans Bora tomar um cafezinho da manhã Hoje é dia de tatuar com o mestre das coberturas aqui, ó lá Oi, tudo bom aí, gente? Eu passei um cover muito louco, ó Cover up de leve, ó lá Tá juntando as imagens, a gente tá pirando umas ideias aqui É, gente, hoje é dia de levar minha autoestima lá pra cima Me falaram que esse braço aí não tinha solução e que eu teria que fazer laser Fiz esse braço numa época que eu amava tatuagens coloridas, técnicas diferentes E eu misturava, basicamente, eu misturei muitas ideias e técnicas nesse braço E eu achava que um braço com um mix de estilos como o meu não tinha mais solução Tinha que aceitar Nesse daily de hoje vocês vão conferir o começo do processo de cobertura desse meu braço Apesar dele ter histórias muito significativas pra mim Eu quero reescrever elas em tatuagens que hoje façam mais sentido pra mim E quero apagar certas tatuagens que eu já não gosto das cores, do estilo, das técnicas Ainda tem muita pele pra reescrever as coisas E aquilo, um futuro brilhante pela frente Eu vou escrever muita história ainda que, quem sabe, vai virar tatuagem também, né? Novas histórias, novos ciclos Tudo tem começo, meio e fim E a vida é assim, feita de ciclos Então agora é uma despedida dessa história antiga e maravilhosa que passou Não fiquem com isso na cabeça de que eu tô apagando uma história A história tá escrita e tá aí pra todo mundo ver E vamos começar o trampo Rodando aqui Bora, primeira sessão de algumas pro cover-up Porque cover é sempre mais demorado Mas tempo, tempo temos E aí, Bill, I'm in the mood for a switch-up I hit the function, hit the rosé till I hiccup I hit the stage and leave with money that say stick-up She picture perfect so I told her mama flick-up Bill, I'm in the mood for a change-up Ó, tem mais um dia hoje que é a esposa dele Tamo nove, tamo o quê? Quase dez horas juntos hoje Falamos de tudo, já criamos negócio juntos Já criamos business, já vamos abrir negócio Já vamos abrir um CNPJ, tá saindo daqui Mas ó, vem ver o resultado que eu Ô, eu tô sofrendo Tô sofrendo, você tá sofrendo Vem daqui ó, vem daqui mostrar Dá um girinho aqui pra galera ver Primeira sessão, viu gente Primeira de mais de cinco aí Pra te fazer a cobertura desse braço todo Como eu falei aí durante o vídeo Era um braço que eu já não tava contente com ele Com o estilo dele Primeira sessão de seis, pelo menos E minha autoestima já tá tipo lá em cima Eu tô saindo daqui pombo inflado Que nem um pombo, assim O peito tão pra fora Antes eu escondia, eu escondia meu braço Assim, pô, não gostava Sempre tentava usar a mão comprida Ou quando eu ia tirar foto Tentava dar uma escondida no braço Ou fazer uma pose, assim Mão pra cima E aí quando você tem uma parada no braço Que você tem que esconder ela Pô, tá aí ferrou, né? Obrigado, Jean Por elevar a minha autoestima Legal Jean elevou a autoestima Made in Lima Lima, Peru From Peru, aqui A galera perguntou Eu fiz uma live agora há pouco A galera perguntou se eu tava fora do Brasil Você tá morando há quanto tempo no Brasil? Seis Seis anos? Seis anos O sotaque ainda prevalece É, nunca se prevalece Nunca se prevalece E aí como é cobertura Aí a gente vai marcar uma sessão em breve Pra fazer mais aqui embaixo Aí cicatrizando aqui em cima Daqui a vinte, trinta dias A gente volta aqui pra cima E vai mesclando Cima, baixo, cima, baixo Até esse braço ficar daquele jeitão que eu quero Enfatizando aí, como eu falei Das cores e tudo mais Eu quero trazer um padrão corporal aí Pra... De PB, né? É PB que fala? Tatuagem preto e branco, né? É, preto e branco Preto e branco, né? PB RBD 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 tá voltando aí E tá voltando E o Juliana tá triste Que não comprou a entrada E que já esgotou, né? E esgotou E eu tava triste Eu sou rebelde Só sei essa parte 20 minutos acabou Uff 20 minutos E quantos ingressos? Sei lá, é o que? Estádio? Não sei 30 mil pessoas? Em 20 minutos Vai Que seja 30 mil pessoas Vamos ver, ó Vamos ver o poder do RBD financeiramente Aqui, ó Em 20 minutos Eles venderam 30 mil ingressos, ó 30 mil vezes Ticket médio Vai, sei lá 150 reais? Põe 500 4 milhões e meio Em 20 minutos Assim, ó Suf 4 milhões e meio Piscou Mas aí é bastante Elenco pra dividir, né? É bastante gente pra dividir Essa bufa aqui Com as marcas que pagam Ah, isso é só bilheteria, né? E se o ticket médio For 150 Eu posso estar falando bem assim E um cada um Cada um por show Por show Nossa Eu também acho Eu acho que eu não tô Já tem contato com o Arcanher Ó a foto dele aí com o Arcanher Eu falo o Arcangel, né? Ó o Arcangel aí Parça do Bad Bunny Eu gostava daquela música Já me acostumbrei Aí, ó Já me acostumbrei Já me acostumbrei É, ó Ele anda com esses caras Já já ele não tá no Brasil mais Vai tá em Nova York Tatuando com a galera lá Vai esquecer de mim Eu vou mandar mensagem pra ele Ele não vai responder Eu tô aproveitando Enquanto ele tá no Brasil ainda Obrigado, viu? Ó, quem trouxe o sanduichinho Eu passei mal na sessão Abaixou a pressão Dá-lhe um beijo, Titã Ele trouxe um sanduichinho pra mim É, Titã Obrigado, mano Estamos juntos, hein? Estamos juntos, gente Tchau, Titã Boa fim da semana Esse é o cara Cuida de cá, hein? Como que você entrou nessa parada de cobertura? Você gosta de fazer cobertura? Puta, não gosto, de verdade Não gosta? Não, não gostava, não É uma coisa muito complexa, não? Porque, imagina, não? É uma coisa que eu comecei de casualidade Com um amigo da turma E o cara andava de shorts, de calça, jeans É um número de 40 grados, cara Ele tava escondendo tatuagem, então? Ele tava escondendo tatuagem De uma cruz preta, cara Ele tinha vergonha da tatuagem Eu queria jogar futebol Com calça E você mudou a autoestima dele Você entrou, você fez uma cobertura Eu vou provar Quando é que sai? Eu falei Se queda bom, vamos aí Publiquei, terminei Cobri a tatuagem Puta, e um sucesso, cara Essa foi a primeira Essa foi a primeira extrema Quando eu cobri essa Começou a aparecer um Um monte de gente Querendo fazer tatuagem com você Sim Que não, cara Me ajude, me ajude Isso Minha esposa fez psicologia, né? Ela me disse Amor, puta Não estás dando cuenta Que estás cambiando A autoestima da gente? Não é só uma tatuagem Você muda a autoestima das pessoas No final Não é uma coisa monetária No final Quando eu comecei a abrir a cara As pessoas Que alguns saliam chorando Você meio que se especializou Em coberturas extremas, então? Está até no seu perfil Cobertura extrema Na verdade Eu faço realismo, né? Eu estudi artes Faço realismo No mesmo cor e no mesmo preto branco, né? Tanto que eu trouxe a cobertura Mas com um realismo Pensar num sapo e convertido em príncipe Isso é mais difícil Eu entrei sapo e estou saindo príncipe Isso que a gente... Não, mano A gente está olhando o braço Aqui a gente fez o que hoje? 25% dele? 30%? 30%? 20%? 30%? Vou ver muito o dinheiro Vocês vão ver muito o dinheiro Aqui no canal Vamos terminar sendo... É o tatuou louco Eu vou fazer agora Esse braço aqui eu entreguei pra ele É o cover up mais extremo dele Esse aqui eu acho que é o seu cover mais... Mais maior é foda, né? Cover maior que você já fez, não? Ou você já fez um maior que esse? Braço inteiro Braço inteiro Braço inteiro Eu acho que é um dos 10 Eu estou entre os 10? Sim, top 10 Se eu digo que ele é o primeiro Fica muito contigo Vai brigar, cara Eu não posso ser o número 1 então Já senti que tem uma galera aqui Que vai ficar com o Cionis Vai ficar louco, cara Eu sei que todo mundo aí tem uma tatuagem Que fez, se arrependeu e quer cobrir Manda DM E também o de Laez Rosto de Ace Você já apagou o rosto de Ace? Sim Já? Nome de Ace? Ai, um cara Eu tenho meu rosto de Ace, mulher, cara E você cobriu? Eu pus um gorila Um gorila? Os amigos estão aí mandando pra ela Olha, você virou um gorila Você se empolgou, gente Terminamos 11 horas da sessão A gente estava terminando de colocar os brancos aqui Olha lá Olha lá como ficou Aí sim Olha os detalhes Uhul Aí, gente Estamos fechando o estúdio Vazio Só nós Só a gente, hein, já? Sou nós Olha lá Acontenção aqui Grande mestre neto Eu sou o primeiro a chegar e o último a ir embora Valeu a pena, hein? Vixe, valeu, hein? Essa ficou top, viu? Já colocamos aqui o plástico Aquele plástico que gruda na pele Tchau Bora, bora Nossa, parece que teve um apocalipse zumbi, ó Cidade vazia Bairro vazio Zero carros passando Aí, gente, cheguei em casa só agora Parei pra fazer um lanche e comer um sanduíche O nosso dorme que nem uma princesa, toda bonitona Assim, com a touca preta na cabeça Tão feliz com o meu novo trampo no braço É isso, gente, ó Peço desculpas Esse vídeo tá terminando praticamente no domingo, né? Uma da manhã Só que uma da manhã de sábado Que no caso já é domingo Beijo No coração de vocês Vocês devem estar vendo esse vídeo no próprio domingo Que eu não consegui postar ele no sábado Cheguei agora uma da manhã aqui em casa Não vou conseguir editar esse vídeo agora pra vocês Cansado O braço tá dolorido Vou dormir Amanhã eu vou editar ele pra vocês, então Essa é a primeira semana que eu falhei com um vídeo Há duas semanas eu tô postando todo santo dia sem falha, hein? Mereço o like, não mereço? Deixa aquele like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Porque é vídeo novo todo santo dia E o que eu gravo no dia Eu edito no dia E posto no mesmo dia É o reality em tempo real aqui da família Figueiredo Beijo no coração A gente se vê amanhã Falou tchau e fui Uau Tchau 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 Tchau